Olá pessoal, vamos agora ver um artigo científico extraordinário que fala sobre o uso da cebola vermelha bruta, o caule subterrâneo e as folhas suculentas em 84 pessoas, sendo 41 com diabetes tipo 1 e 42 com diabetes tipo 2. Nós estamos falando do uso da cebola vermelha no tratamento do diabetes tipo 1 e no diabetes tipo 2. 100 gramas foram usadas para este tratamento com estas 84 pessoas. Quais foram os resultados? Gente, as pessoas que tinham diabetes tipo 1, elas estavam fazendo uso da insulina e as pessoas que estavam com diabetes tipo 2, estavam fazendo uso da glibenclamida. A cebola vermelha, uma cebolazinha pequena, vermelha, correspondente a 100 gramas por dia, teve a potência de 61,39% da insulina. Então vamos dizer que a insulina tivesse um efeito de 100%, o uso da cebola vermelha, 100 gramas, teve 61,39% a potência da insulina. Na glicose em jejum, no efeito da glicose em jejum, o diabetes mellitus tipo 1. No diabetes mellitus tipo 2, o uso de 100 gramas de cebola vermelha, teve 49,38% o efeito da glibenclamida. Uma cebola só tem metade da potência do efeito da glibenclamida, o diabetes tipo 2. Isso 4 horas depois do uso. Na hiperglicemia induzida, a cebola teve a potência de 78,43% da insulina no diabetes tipo 1 e de 28,31% superior à glibenclamida no diabetes tipo 2, isso após 4 horas. Então, muito interessante, potencial muito grande, que a cebola vermelha tem tanto de reduzir acima da metade a dosagem de insulina para as pessoas com diabetes tipo 2, quanto também de reduzir a metade da dose da glibenclamida no diabetes tipo 2, um potencial muito grande. Então a gente pode pensar, não, mas esse efeito foi depois de 4 horas do uso da cebola vermelha. Mas mesmo assim, gente, é de fato um resultado extraordinário. Um grande abraço e até a próxima!